salve salve galera pessoal hoje eu vou apresentar duas cachoeiras para vocês vocês vão ver uma no início e uma no final eu falo para vocês às vezes e até o final do vídeo porque tem coisa boa no final quase sempre a gente guarda as melhores coisas para mostrar no final então essa cachoeira aqui vocês vão ver na parte final do vídeo mas a primeira de tirar o fôlego agora vocês imaginem a segunda o lugar é muito lindo muito bonito ó eu comecei a explorar a cachoeira ali aí acabou a queda você não vou parar daqui que tá bom já gravei mas como sempre eu gosto de dar uma tentada a mais mais encontrei essa precisidade aqui olha que coisa mais linda vale um like ó sensacional vale um like duplo não tem mas vou falar aqui para vocês vale um like duplo galera se inscreva no canal você que não é inscrito no canal a gente já passou da marca de 600 vídeo a ideia agora é e aos 700 se você não 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 ativou o sininho ainda ativa o sininho que você vai ficar inteirado de tudo que acontece no nosso canal é pode deixar um comentário que eu vou responder todos os comentários e agora o assunto é natureza bora para o vídeo e não dá para ficar de blá blá aqui de conversação bora galera salve salve galera vem comigo que o vídeo hoje é top demais é um vídeo de cachoeira e uma mega mega cachoeira cachoeira e não sei como é que eu vou chegar no alto dela mas eu sei que ele é muito grande eu vim de lá vim de goiabau não sei se aqui ainda é goiabau mas eu tô indo para lá e eu não sei para onde vai dar até rimou mas é isso aí galera lugar muito bonito uma cachoeira top essa aqui é a primeira cachoeira pelo que eu já vi ali já observei né que tem mais duas cachoeiras para cima mais duas quedas então a gente vai fazer o registro para vocês vamos pegar aqui uma trilha lateral agora eu vi que tem uma trilha aqui lateral então a gente vai pegar essa trilha lateral para poder acessar a parte alta dela e possa ser que não tenha mais alguma coisa aí para cima porém a gente vai fazer o registro dessa cachoeira para vocês é isso aí galera vídeo de aventura de atrativo natural é show de bola a trilha acaba aqui ó mas aí a gente vai fazer para cá subir aquela escarpa de pedra aqui ó para poder acessar a parte alta da cachoeira eu vou dar um pausa aqui galera eu acho que dá para subir de boa dá para subir se eu ia dar um paus que a subida é bem braba vou mostrar para vocês ó mas eu passo bem ó ó olha a cachoeira daqui de cima eu falei com vocês que era o paus muito bonito Vamos lá. Bora comigo. Eu ia tentar subir aqui, mas não dá não. Acabei subindo aqui no meio da cachoeira. Não queria molhar o pé, mas acabou molhando. Agora. Vamos ver se tem mais alguma cachoeirinha aqui pra ser. Mas eu não vou subir mais não. Vou só dar uma subida até aqui, mas um pouco. Pessoal, não quero nem imaginar a cachoeira que tem ali em cima. É muito linda. A gente vai chegar nela. Por isso que é bom a gente dar sempre uma tentada a mais, né? Poxa, ó. Eu nem ia vir aqui em cima. Então eu falei, não, essa aqui é a cachoeira só. Mas tem uma cachoeira muito show ali em cima. Olha que show. Tem até um casebre aqui, ó. Achei até um casebre. Muito pequititinha. Mas, ó. Muita surpresa, hein? Que show, galera. Que show. Que top. Que cachoeira linda. Olha. Lugar incrível. Aí, Márcio. Que cachoeira linda. Você que ia gostar de vir aqui, ó. Vou dar a volta por ali, ó. Pra tentar acessar o alto dela. Bom. É. Vou dar a volta aqui por cima agora. Pra gente atingir o alto da cachoeira. Tá? A gente vai. Vou dar a volta por aqui, ó. E com isso, a gente vai acessar o alto dela. Que show, hein? Ah. Uh. A gente tá caindo alto. Subindo esse trilho aqui, ó. E agora, vamos atingir a parte alta da cachoeira. Um véu de noiva muito bonito. Não sei se tem mais surpresa aqui pra cima. Mas, eu só vou até o alto, tá? Não vou insistir mais. Mas, eu sei que pode ter alguma coisa a mais. Mas, o horário tá apertado. E eu só posso ir. Eu não podia nem vir aqui. Mas, acabei vindo de Temosa. E aí, pessoal. Tava lá embaixo. Agora, tô aqui em cima, ó. Aqui pra cima tem mais cachoeiras. Vou fazer o registro pra vocês. Não posso ir mais ali, na verdade. Porque aqui é super escorregadio, pessoal. Aqui é meu limite. Tava ali embaixo. Infelizmente, não dá pra fazer uma tomada daqui. Vou tentar fazer daqui. Mas, aqui é o máximo que dá pra ir. Porque aqui é muito escorregadio. E, se cair dali, ó. Tem chance de se salvar. Bonito pra caramba, ó. Falar pra vocês. Eu até piso dentro da água. Subo o rio acima. Mas, eu entendo que tem lugar que... Aqui, pra se escorregar, eu vou... Vou me machucar, né? Alguma hematoma, mas... Nada... É comparado com o caído ou uma grande queda, né, galera? Então... Tem que ter um certo cuidado. E respeito também com a natureza. Que show! Uma outra queda d'água aqui, ó. Que show, né? Como a gente diz... Que show! Isso aqui pra lá, ó. É a Nascente, ó. Aqui é um... É um shark. Então, nem compensa ir pra lá. É um pântano que vem água e fica até lá. Vamos descendo aqui. E eu vou finalizar pra vocês lá embaixo, galera. A gente vai... Mostrar... A parte final da cachoeira. Vou dar dois takesinho pequeno. Um dessa cachoeira. E o da cachoeira de baixo. É isso aí, pessoal. Foi o que a gente apresentou pra vocês hoje. Essa cachoeira aqui. E a próxima ali que eu vou finalizar o vídeo pra vocês. E é isso aí, pessoal. Hoje eu apresentei pra vocês. Três cachoeiras em um vídeo. Top demais. Vocês puderam curtir uma natureza incrível. Foi o vídeo que eu postei pra vocês hoje, ó. Muito top. E é isso aí, galera. Você que chegou até o final. Um forte abraço do meu coração. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.